Está entrando no ar o programa Obras de Pedro de Camargo Produção e apresentação Moisés Santos Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro Eu sou Moisés Santos E este é o programa Obras de Pedro de Camargo Aqui você permanece conectado, meu caro ouvinte Com essa busca incansável, incessante Em favor do crescimento, do entendimento Do esclarecimento que as escrituras oferecem E o quanto esses arautos do Evangelho Com sua experiência, com sua projeção de luz Através das suas experiências alcançadas Por esforços próprios Vem agora nos trazer a oportunidade Também de compartilhar com esse entendimento É o que Pedro de Camargo faz na obra Em Torno do Mestre Da Editora da Federação Espírita Brasileira E você que está conectado conosco Acompanhe os capítulos dessa obra Hoje vamos estudar A Torre de Babel Os descendentes de Noé Tentaram, segundo reza as escrituras Erguer uma torre Cujo ápice Atingisse os páramos celestes Aqui trata-se da narrativa da Torre de Babel Que é um mito fundador Que explica a razão De existirem diferentes línguas Daí a tentativa do povo De unirem-se em um único propósito De acordo com a narrativa em Gênesis 11 Versículos 1 a 9 A humanidade unida nas gerações seguintes ao dilúvio Falando uma única língua E migrando para o leste Chega a terra de Sinar Teriam com isso realizado Arrojada empresa que lhes traria Certamente notoriedade e glória Demais resolveriam de vez O problema do destino Penetrando os arcanos da imortalidade Que segundo supunham Estariam alojados Pouco além das nuvens Conquistado por esse processo O seio de Abraão Eles teriam burlado as leis Reveladas pelos profetas Leis austeras Que impunham sérias restrições A expansão do egoísmo E prescreviam serena norma de conduta Então assim conta Meu caro ouvinte A história do antigo testamento Em que o povo estava ávido Por conhecer os valores da imortalidade E julgava que o céu estava bem ali Um pouco acima das nuvens Então desenvolveram essa torre Para alcançá-lo Na busca incessante pela verdade Vamos buscar as diretrizes libertadoras Na doutrina espírita Diretrizes libertadoras Do Evangelho segundo o Espiritismo Em seu capítulo 8 Sobre o título Bem-aventurados Os que têm puro coração O item 10 Os judeus haviam desprezado Os verdadeiros mandamentos de Deus Para se aferrarem à prática Dos regulamentos Que os homens tinham estatuído E da rígida observância Desses regulamentos Faziam casos de consciência A substância muito simples Acabara por desaparecer Debaixo da complicação da forma O que Kardec está dizendo aqui É que o apego ao exterior A conquista dos valores Da imortalidade Através da forma Da aparência E da construção material Acaba ficando longe Realmente da intimidade Ou seja Dessa substância Que é a intimidade da alma Como fosse muito mais fácil Praticar atos exteriores Do que se reformar moralmente Lavar as mãos Por exemplo Do que expurgar o coração Iludiram-se a si próprios Os homens Tendo-se Como kits Para com Deus Por se conformarem Com aquelas práticas Conservando-se Tais quais Eram visto Se lhes ter ensinado Que Deus Não exigia Mais do que isso Então um povo Que permanece Estabelecendo A condição de libertação Dos valores Da alma Através de práticas Exteriores Ou seja Regras E Jesus Vem trazer Meu caro ouvinte Princípios Combatendo Todas essas regras Pelo exemplo E também Ensinando Pela palavra Daí o haver Dito profeta É em vão Que este povo Me honra De lábios Ensinando Máximas E ordenações Humanas Verificou-se o mesmo Com a doutrina moral Do Cristo Que acabou Por ser atirada Para o segundo plano De onde resulta Que muitos cristãos A exemplo Dos antigos Judeus Consideram Mais garantia A salvação Por meio Das práticas Exteriores Do que Pelas da moral É a essas Adições Feitas Pelos homens A lei de Deus Que Jesus Alude Quando diz Arrancada Será toda A planta Que meu Pai Celestial Não plantou Ou seja Meu caro ouvinte Tudo aquilo Que o homem Inventar Tudo aquilo Que o homem Se apegar Exteriormente Para alcançar Os recursos Que estão Dentro de nós mesmos Nas potencialidades Da alma Será Arrancada Pela raiz Ou seja Uma planta Que não vai vingar Que não vai ter Condição De estabelecer Com a seiva E a conexão Com o solo Os nutrientes Necessários Para crescer E dar frutos Somente A planta Que o Pai Celestial Realmente Desenvolve E cria As quais Nós temos Que fazer A distinção É que realmente Vai ser útil Para todos nós O objetivo Da religião É conduzir A Deus O homem Ora Este não chega A Deus Se não Quando se torna Perfeito Logo Toda religião Que não torna Melhor o homem Não alcança O seu objetivo Toda aquela Em que o homem Julgue Poder apoiar-se Para fazer o mal Ou é falsa Ou está Falseada Em seu princípio Tal o resultado Que dão As em que A forma Sobreleva Ao fundo Ou seja Aquela que permanece Na aparência No exterior Nas ideias Em que se apresenta Como roupas Como aparatos Como objetos Tudo que possa ser exterior Na verdade Não representa Esse fundo Que fundo é esse Meu caro vinte A essência Da alma Dos valores Do espírito Nula Nula É a crença Na eficácia Dos sinais Exteriores Se não Obsta A que se cometam Assassínios Adultérios Expoliações Que se levantem Calúnias Que se causem Que se causem danos Ao próximo Seja no que for Semelhantes religiões Fazem supersticiosos Hipócritas Fanáticos Não porém Homens de bem Não basta Se tenham As aparências Da pureza Acima de tudo É preciso ter A do coração E Pedro Camargo Continua Como nos parece Hoje Poeril Semelhante Pretensão Ele se refere A essa Construção Dessa torre Para alcançar Os céus Por meio Dos recursos Materiais No entanto Essa fantasia Ingênua Predomina Em nossos dias Variando Apenas De aparência Então veja O que Pedro Camargo Está dizendo Meu caro ouvinte Ainda hoje Nós vivenciamos Algum nível De materialismo Em nossas vidas E estabelecemos Essas Regras Nos predispomos As fantasias Do exterior Para estabelecermos A conexão Com os valores Dos céus Os homens De nosso século Supõem Que lhe seja Possível Fraudar Impunemente As leis Que regem Os destinos Do espírito Proclamando O império Da matéria Dessa matéria Que aliás Eles ignoram O que seja Vamos elucidar Estes conceitos Elucidando Conceitos Introdução Número 2 Deu Evangelho Segundo o Espiritismo Autoridade Da doutrina espírita Controle universal Do ensino Dos espíritos Se a doutrina espírita Fosse de concepção Puramente humana Não ofereceria Por penhor Senão as luzes Daquele que a houvesse Concebido Ora Ninguém neste mundo Poderia alimentar Fundadamente A pretensão De possuir Com exclusividade A verdade Absoluta Se os espíritos Que a revelaram Se houvessem Manifestado A um só homem Nada Lhe garantiria A origem Por quanto Fora mistério Acreditar Sob palavra Naquele que Dissesse Ter recebido Deles O ensino Admitida De sua parte Sinceridade Perfeita Quando muito Poderia Ele convencer As pessoas De suas relações Conseguiria Secretários Mas nunca Chegaria A congregar Todo o mundo Quis Deus Que a nova Revelação Chegasse aos homens Por mais rápido Caminho E mais autêntico Incumbiu Pois os espíritos De levá-la De um polo A outro Manifestando-se Por toda parte Sem conferir A ninguém O privilégio De lhes ouvir A palavra O homem Pode ser Ludibriado Pode enganar-se A si mesmo Já não Será assim Quando milhões De criaturas Veem e ouvem A mesma coisa Constitui isso Uma garantia Para cada um E para todos Ademais Pode fazer-se Que desapareça Um homem Mas não se pode fazer Que desapareçam As coletividades Podem queimar-se Os livros Mas não se podem Queimar Os espíritos Ora Queimassem-se Todos os livros E a fonte Da doutrina Não deixaria De conservar-se Inexaurível Pela razão Mesma De não estar Na terra De surgir Em todos os lugares E de poderem Todos Descedentar-se Nela Faltem os homens Para difundi-la Haverá sempre Os espíritos Cuja atuação A todos atinge E aos quais Ninguém pode atingir Então desta forma Meu caro ouvinte Nós temos A doutrina espírita Revelada Pelos mensageiros De Jesus E não Por um único homem Eis a diferença Vamos continuar Refletindo Sobre a torre de Babel Já já No próximo bloco Participe do programa Obras de Pedro de Camargo Enviando sua mensagem Dúvida Ou sugestão Pelo e-mail opg Arroba Radio Rio de Janeiro Ponto AM Ponto BR Ou pelo WhatsApp Da Rádio Rio de Janeiro 984-86-7633 Aos cuidados De Moisés Santos Voltamos A apresentar O programa Obras de Pedro De Camargo Produção E apresentação Moisés Santos Caríssimos ouvintes Da Rádio Rio de Janeiro Voltamos agora Para o segundo bloco Do nosso programa de hoje Em que você acompanha Conosco O capítulo Torre de Babel Do livro Em Torno do Mestre O autor é Pedro de Camargo A editora da Federação Espírita Brasileira Essa passagem do Antigo Testamento Do livro Gênesis Vem nos demonstrar A busca Pela verdade A vontade De encontrar Nos céus Os recursos Inerentes ao Espírito Da imortalidade Da alma Que todos Que todos Que todos pudéssemos Entender Através De uma única língua E não temos então Por referência A matéria O exterior Mas a oportunidade De conhecer O Espiritismo Que tem essa autoridade moral De se apresentar Não através De um único homem Mas por diversos Médiuns De diversos Emissários celestes Trazendo A homogeneidade A equivalência Do pensamento Do evangelho De Jesus Em sua essência Sendo relembrada Para então Nascer No coração Humano Na proposta De conhecermos E termos Jesus Como seu guia E modelo E Pedro de Camargo Continua A ciência Elevou A matéria Ao apogeu De todas as glórias Aqui Pedro de Camargo Se refere A ciência Humana Que tem justamente Este papel De estudar O elemento Material E conhecer Todas as suas relações E oportunidades De uso No conforto Na descoberta Das curas Das enfermidades Das organizações Estruturais Para melhorar As condições De habitação E tantas oportunidades De locomoção Comunicação Dentro do âmbito social Mas tudo isso Refere-se A matéria É o que a ciência Humana faz Com ela E por ela Pretende resolver Todos os problemas Da vida Satisfazer Todas as aspirações Do coração humano Eis aí O equívoco humano Julgar Julgar que na matéria Nós teremos Todas as respostas Que nos faltam Erguem-se Os arranha-céus Cada qual Mais ousado Na fúria De galgar As alturas Encurtam-se Suprimem-se Quase as distâncias Entre os continentes Pondo os povos Em contato Com a rapidez Do pensamento Os prodígios E os milagres Na ciência Nas artes Na indústria E em tudo Que concerne Ao bem-estar material E aos prazeres Que lisonjeiam Os sentidos Se sucedem Uns após outros Cada qual Mais Surpreendente Vamos Elucidar Este verso Elucidando O verso O livro Dos espíritos De Allan Kardec Questão 799 De que maneira Pode o espiritismo Contribuir Para o progresso Resposta Dos emissários celestes Os instrutores Da humanidade Sob a esde De Jesus Destruindo O materialismo Que é uma das chagas Da sociedade Ele faz Que os homens Compreendam Onde se encontram Seus verdadeiros Interesses Deixando a vida Futura De estar velada Pela dúvida O homem Perceberá Melhor Que por meio Do presente Lhe é dado Preparar O seu futuro Abolindo Os prejuízos De seitas Castas E cores Ensina Os homens A grande Solidariedade Que os há De unir Como irmãos Então preste bem atenção Meu caro ouvinte Materialismo Não são pessoas É um ideal Venenoso Que existe Em cada um De nós Permitindo Seus excessos De ter mais Do que seja Necessário De fazer mais Do que seja Possível Com o uso Das forças E estabelecer O concurso Dos sentidos Na matéria Como sendo Estas respostas Em busca De satisfação Que não é A satisfação Legítima Do espírito E a questão 800 Não será De temer Que o espiritismo Não consiga Triunfar Da negligência Dos homens E do seu apego Às coisas Materiais Perguntou Allan Kardec E os espíritos Responderam Conhece bem Poucos homens Quem imagine Que uma causa Qualquer Os possa Transformar Como que por encanto As ideias Só pouco a pouco Se modificam Conforme os indivíduos E preciso é Que algumas gerações Passem Para que se apaguem Totalmente Os vestígios Dos velhos hábitos A transformação Pois Somente com o tempo Gradual E progressivamente Se pode operar Para cada geração Uma parte do véu Se dissipa O espiritismo Vem rasgá-lo De alto a baixo Entretanto Conseguisse ele Unicamente corrigir Um homem Um único defeito Que fosse E já o haveria Forçado a dar um passo Teria feito Só com isso Grande bem Pois esse primeiro passo Lhe facilitará Os outros Então meu caro ouvinte Pense bem O quanto De materialismo Que existe em nós O quanto Que nós Nos permitimos A viver Desenvolvendo Apego E referência Exclusiva Cultuando a matéria Para julgar Sentir a grandiosidade A grandiosidade Dessa transformação Em novos passos E reconhecer Que é possível Realizá-la A partir Desse Simples Passo Inicial E Pedro E Pedro Camarra Continua Contudo O homem Sofre Sentir Em seu coração Um vácuo Imenso Que todas Essas coisas Não preenchem A humanidade Se agita Inquieta Aflita Sem paz E sem felicidade No meio do gozo Nadando Nas comodidades Nos prazeres E nos deleites Que o intelectualismo Materialista Concebeu E gerou Como sendo O alfa E o ômega Da vida Então nenhum de nós Espíritas Está distante Da necessidade Do exercício Natural Dos prazeres Da vida Dos divertimentos Dos entretenimentos O problema São os excessos De outro lado A fé Contaminada Desvirtuada Por esse mau fermento Que tudo deturpa Neste século Longe de apontar Ao homem O verdadeiro caminho Que conduz A solução Dos problemas Da vida Procura Afazer-se A materialidade Que a todos Empolga Prometendo O supremo bem Mediante A prática De cerimônias Banais Diluindo Os derradeiros Lampejos Da crença Na teatralidade De estério Simbolismo Ou seja Uma vida De aparências Quando na verdade Quando na verdade Não representam O que realmente Somos Fator poderoso De embotamento Da razão E de todas As altas Faculdades Da alma Banida A educação Moral Como obra De salvação Proscrito O verdadeiro Espiritualismo E Proclamando O império Da matéria Em suas expansões Grosseiras E animalizadas O mundo Atual Se acha Mergulhado Na confusão E na anarquia Caminhando A passos Largos Para a colheita Dos cardos E espinhos Que de há muito Vem semeando Eis o alerta De Pedro e Camargo Meu caro ouvinte Para todos nós Que sustentamos A falsa ideia De viver Indefinidamente Na matéria E julgando Que ela possa Ter Todas as respostas E apropriação De satisfação Da intimidade Da alma E chegou o momento Meu caro ouvinte De você receber A mensagem Do mestre Mensagem Do mestre Busquem pois Em primeiro lugar O reino de Deus E a sua justiça E todas essas coisas Serão acrescentadas A vocês Mateus capítulo 6 Versículo 33 Ou seja Meu caro ouvinte Conceber A si mesmo Como individualidade Como espírito imortal Que não foi criado Junto com o corpo E vai existir Além da decriptude Da matéria Desse mesmo corpo Na imortalidade Da alma Construir valores Das virtudes Da ética E da moral Cristã Dentro dos nossos Corações É despertar Esse reino De amor Que Jesus Afirma Estar Estar Dentro de nós Como Uma criança Adormecida Que precisa Ser embalada Acordada Alimentada Ensinando A caminhar A dar passos A correr E finalmente A vivenciar Toda a plenitude De suas forças No desenvolvimento Natural Da herança Do amor divino Que todos nós Temos Para desfrutar O amor de Deus Em nossas vidas E vamos alcançá-lo Pelo sentimento Pela vontade De servir De aprender a amar De sermos úteis Onde quer que estejamos Buscando primeiro Esse reino Criando E o desenvolvendo Dentro de cada um De nós Primeiramente E tudo mais Nos será acrescentado Ou seja Todas as condições Necessárias De vida material Serão como Bençãos naturais Para vivermos Nossas experiências Humanas Como encarnados De maneira passageira E adequada A cada uma Das nossas evoluções Um grande abraço E até o próximo programa Você ouviu o programa Obras de Pedro de Camargo Produção e apresentação Moisés Santos Obras de Pedro de Camargo Obras de Pedro de Camargo Obras de Pedro de Camargo